e me fala agora sobre boxe porque que você resolveu lutar com popó porque porque isso tem coisa mais chata do que lojista que só dá preço por dm em pleno 2022 isso não pode acontecer mais para vender online você precisa de uma loja virtual que garanta melhor experiência para os seus consumidores e sabe onde você encontra essa tecnologia na nuvem shop na nuvem shop você cria sua loja virtual rapidinho você escolhe o layout meio de pagamento meios de entrega e pronto 10 minutinhos a sua loja tá pronta e já começa a vender online na hora loja integrada com whatsapp instagram e facebook aponta a câmera do celular porque a recode que está aí na tela e garanta 30 dias grátis mostra o mundo do que você é capaz e cria sua loja online na nuvem shop assim eu resolvi lutar né como eu falei a parada que eu quero fazer daqui a muito tempo eu já começo muito tempo atrás então para eu poder lutar com popó não que eu achasse que eu fosse ganhar do popó mas eu já sabia que eu tava um pouco preparado condicionado para pelo menos lutar você vê que eu não morri vê que eu tô vai morrer mas eu resisti né ali e tal já pela hora da morte ali mas também já sabendo tudo mais mas eu eu treinei cinco anos né não para lutar com ele mas para essa coisa que eu tava querendo fazer com isso que eu não ia ficar fazendo só para para fazer ou talvez sim por esporte mesmo por saúde alguma coisa assim mas geralmente no fim no fim eu quero fazer alguma coisa com aquele negócio que eu tô fazendo assim não sei o que é mas eu já tô afim de fazer então eu treinei cinco anos e aí o fim disso a finalidade chegou como se fosse uma parada assim porque eu preciso de um sentido uma parada para fazer e aí o popó tava nessa aí tava mais na dele ali todo eu falava com ele toda hora porque o fã dele ele campeão uma força aí na rede social o que você acha que dá para a gente fazer eu disse cara vamos pensar junto vamos pensar e aí eu pensei cara vou lutar com cara mexe vou apanhar mesmo eu vou tentar fazer alguma coisa e vamos nessa vamos e aí marcou e fizemos mesmo assim porque eu acho que a parada mais difícil de você realizar um negócio é você marcar mesmo assim você vai gravar um show para o Netflix você precisa da data local e hora não dá para ficar assim não sei que tem que dizer qual é que aí você vai trabalhando até lá porque você está chegando o dia então você precisa tá focado entendeu teve uma preparação assim qual foi a preparação para essa outra foi eu passei um mês assim sofrendo muito porque eu quis passar pelo que o lutador passa entendeu tu queria só lutar tu queria ser o lutador mesmo então a experiência a experiência não como eu falei ganhar do popó é tetra campeão mundial vou fazer vou bater nele como eu vou fazer isso mas dá para você não apanhar tanto ou morrer entendeu se eu não tivesse treinado tanto talvez eu tivesse apanhado muito mesmo ou tivesse durado 3 round 2 round e acabado entendeu mas assim você vai fazendo necessário tá ligado e aí você nossa você aprende um milhão de coisa tipo resiliência eu preciso parar com várias coisas tá ligado eu preciso focar eu preciso eu preciso falar aí tu não sai de casa não não saio tô treinando e tem que dormir daqui a pouco já já tá acordado essa é minha preparação tipo tem que fazer assim e o que eu vou fazer não tem como fazer é você tem que fazer o que tem que fazer para chegar onde você quer chegar não tem muito por onde correr entendeu então ficar na sua mesmo ai mas é porque você é festa ali que tal e todo mundo todo mundo vai e eu não vou é assim que vai ser e aí eu preparei nossa tinha dia que eu espava gelo comia mamão porque bateu o peso né pra poder mundo da luta é isso não é altura não é nada é peso tu tem 65 cara tem 65 tá justo vocês vão brigar justo entendeu então tinha que bater os 75 quilos que era o nosso combinado da luta e lá está eu com 80 e tantos quilos e tal e aí fui baixando e treinando e dois treinos por dia às vezes três treinos por dia e aí passando pelo que lutador passa mesmo né eu queria saber como que é a pré do lutador porque a gente assiste o cara fala ai levou um murro esse merda aí levou um murro pro céu bosta não cara até foda o trabalho ali é dificultoso mesmo o cara os dois quando sobe ali tá dois debilitado tá ligado tá dois cara que treinaram apanharam muito tempo que eles marca a luta e aí poxa a galera vai instigando um vai instigando o outro e você vai fazendo tem todo um marketing de luta que você tem que fazer não é só lutar ah se fosse só lutar marcava com ele num ringue qualquer lutava com ele mas não é mas não é tem toda uma preparação tem toda uma parada tem um bilhão de profissional envolvido né o popó tinha o nutre dele o preparador físico dele o cara que puxava manopla os cara que tem que fazer o treino né lutar de verdade imagina todos os caras tem que apanhar toda semana do popó eu fui só uma vez os caras que todo dia aí ai meu Deus de novo ai 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 eu sabia que ia ser assim aí entra outro apanha de novo entra outro apanha é o popó entra outro apanha 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 aí você dá valor mesmo assim o esforço eu achei que eu tava virado na luta assim eu achei poxa eu entrei fiquei parecendo um lutador fiz o caminho do lutador né tentei me preparar o mais parecido tanto que os os caras que iam lutar também no evento que não foi só eu popó foram várias lutas né e os caras que iam lutar mas porra tu tá na sauna aqui cara fazendo um negócio e eu começava tava nervosa já e eu tô cara tô na sauna aqui pra perder o peso pra perder líquido pra poder pisar lá eu tenho um vídeo aqui eu vou te mostrar aqui ó ô Whindersson também é uma coisa muito doida né que pra quem vê pra quem vê é só uma luta mas pra quem gosta e pra quem passa é uma escada né são várias realizações desde a superação pessoal pra você ter disciplina de ir pro treino no dia seguinte quando você tá moído você negar essa coisa da alimentação você ir pra sauna ah qualquer um fala pô vou na sauna do meu prédio maravilha então treina 60 dias deixa de comer tudo enfrenta uma sauna pra ver se você não vai se sentir entrando no inferno você tá exatamente quando eu tava ali no pré antes da luta assim eu tava sério eu tava assim meu Deus parabéns pra quem é campeão 12 vezes isso aqui porque minha nossa meu Deus aí tu fala toda vez fazer isso aqui ai eu ficava assim gente se amanhã isso não bateu peso o que vai acontecer minha boca já sem nada sem nenhum líquido e o povo olhando meus frigobar ver se ele não escondeu nada e se ele não se eu não gente não seria nem capaz de fazer uma coisa dessa eu tenho amor a mim mesmo assim a minha própria evolução minha própria não não seria capaz de fazer uma coisa dessa os caras deixaram lá dois pedaços de mamão e três cubos de gelo se eu tiver com sede chupa esse gelo viu ah eu vou chupar todos esses gelo vou aproveitar o máximo aqui eu vou e aí cheguei e subi meu também e aí cheguei pesei tava quinhentos quilos até a menos do que era pra eu pra eu chegar cara pra setenta e cinco eu fiquei setenta e quatro e quinhentos se não me engano pra essa luta vem cá e essa e essa luta com o Logan Paul sai ou não sai a cara eu queria muito queria logo que fosse logo eu tô treinando aqui foi uma arrebentada eu perguntei ontem levei um murro esses aposentados eles batem com muita força mãe bate demais assim ah não esse aqui é fulano de tal ex UFC de vixe eu vou apanhar com vocês ex UFC ai me batei aí é dito e feito buf ai esse aqui doeu que tá doendo até agora assim pra poder tipo fechar o olho assim eu já levei uma vez num treino que eu fechava o olho e fazia assim ó juro eu fazia assim ó ai credo lá dentro assim eu falei meu Deus alguma coisa estourou lá dentro não tem medo não falando sério fica aí eu vou ficar cego aí eu fazia assim aí eu fazia assim pra esse lado e escutava direito eu fazia pra esse eu escutava meu ideia foi o sentido aí eu olhava pra esse lado eu via tudo direitinho quando eu olhava pra esse eu via duas pessoas assim sabe uma imagem distorçante saindo da outra assim eu disse meu Deus deslocou minha retina vou ficar com problema pro lado de cá vou chegar tudo pro lado de cá pro lado de cá vou esbarrar nas coisas uma pergunta idiota não faz mal não gente a pessoa não fica meio doida fazer mal tudo faz né mas assim não fica doido não esse povo não assim já tem já é comprovado a questão das contusões ao longo do tempo mas é que a questão é que você vai ficando meio assim você vê que eu as vezes eu não bato direito eu dou uma travada é porque as lutas não são transmitidas mas eu sempre tô treinando e eu tô sempre pegando pancada na cabeça como não é transmitida você não percebe mas eu percebo que eu fui eu falava isso sabia Vini eu falava gente isso aí não é normal não cara tu toma um monte de porrada na cabeça tu vai ficar bem o mais legal é que aí a gente sabe a gente treina pra não apoiar tanto ou apoiar menos porque por exemplo nessa luta que eu fiz com o Popó se eu tivesse treinado menos eu tinha eu ia ter ficado mal viu não talvez não tava nem vivo eu hein exatamente é um choque é um choque é um choque a verdadeira definição aí o que ele o que o Anderson falou do pegar né esses cara velho né aposentado todo é a verdadeira definição do choque de realidade você vai treina 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 você fala poxa vou fazer páreo pro cara que já tá descansado a primeira pedrada é muito é muito diferente se aposentou porque quis mesmo porque ainda tá no game viu é muito diferente a gente mata o saco de pancada acha que vai chegar e fazer páreo e cara eu tô com a mão toda coisada aqui mas vai sair a luta ou não vai você vê que ela tá toda arrebentada tudo enxado cara tu já faz televisão tu já faz vídeo pro youtube já faz netflix já faz filme já faz os caralho a quatro tu quer ainda quer lutar ainda e cantar ainda bem eu pensei ainda bem que eu não quero outras coisas sei lá piloto de avião que tem gente que o john travolta é piloto de avião que tem uma pista em casa chega em casa para com o avião vamos almoçar não vai pra cá não olha aqui quando ser famoso atrapalha ah foi boa demais rapaz tá faltando esse hein bini a gente tem que botar essa sério essa é boa essa é boa ah eu acho que relacionamento atrapalha tudo que tem a ver com privacidade atrapalha porque amizade também não sei porque os meus amigos são os membros desde sempre também e chega assim uma pessoa nova às vezes e tudo mais mas assim se a gente realmente não pega confiança tipo manel manel a pessoa que chegou manel não é da teresina lá da época que eu comecei a fazer vídeos não é ele mano era meu fã entendeu mandava mensagem para o joão neto direto porque ele 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 o joão neto é convivido era mais mais novo tudo mais e aí mandar mensagem para o joão neto um dia me encontrou e a gente se viu no show foi na gravação do dvd de fortaleza do adulto é o primeiro da netflix foi nessa gravação pronto mas eu sou uma pessoa que ficou também nunca tive nenhum problema e aí fica é porque a amizade acontece né é tipo assim eu não hoje eu falo que tem pessoas que eu não pensei que eu seria o pedro scooby pedro scooby é um brother meu assim mas eu não sei que fosse amigo dos maiores sofistas sofista mas assim aí eu encontrei o pedro scooby saímos dá uma volta com o meu negócio é o brother do pedro scooby agora e não tem como fazer não tem o que fazer e aí pedro scooby eu tô aqui de tarde vou mandar mensagem tô com saudade do pedro scooby aí manda mensagem e aí pedro scooby aí opa acontece a amizade acontece né mas é isso que atrapalha né tem essas paradas assim mas é aquela coisa no meu show nesse show novo no isso não é um culto eu tenho uma música nessa parte musical que eu falo sobre isso entendeu sobre fama sobre o que que atrapalha o que que não atrapalha tá ligado o que que e também que eu que eu não sou hipócrita né que a fama traz coisas que atrapalha mas que também ajuda muito né que a gente não pode negar que a nossa vida é muito melhor por ser do jeito que é com certeza e aí eu eu conto isso lá geralmente é isso mesmo eu tô ansiosa para ver o show vamos agora dia 17 de julho né aqui no rio de janeiro no rio de janeiro 17 de julho de julho não julho tá aqui junho eu não tô é que tu ia fazer a pergunta o renato não não eu tenho uma pergunta mais idiota da temporada a gente sempre encerra todo o podcast com essa pergunta eu vou encerrar pra você pergunte um mais jota você tá rico vira uepa tá rico indêncio não é tô né no caso sim as vistas da sociedade sim né tá todo mundo gasolina dez reais eu ainda tô conseguindo abastecer meu carro sem ficar reclamando então é é isso é rico nesse país aí você abastecer o carro sem ficar reclamando. Meu Deus, como é que tá? Mas, assim, eu não sou uma pessoa muito rica, não, porque porque eu dou meu dinheiro, faço e outra, eu faço muita coisa também, invisto muito em mim, às vezes não tem um retorno que eu acho que eu vou ter só gastei, no caso então, tipo assim, eu não sou essa pessoa que se você, cadê tua conta, mostra tua conta, não vou ter esse milhão tudo lá, não, eu tenho as coisas, né, tenho propriedade, tenho um negócio tem empresa, tem coisa de valor e tal, mas não sou uma pessoa que tem muito dinheiro na conta, não. Não, é que quando a gente vai fazer essa pergunta, as pessoas ficam assim é, não, ah, ah, ah mas de fato, eu estou falando na verdade mesmo não tô mentindo, mas olha nos meus olhos olha nos meus olhos, entendeu tô leiloando as coisas pra ajudar antigamente eu só dava do meu, agora tô leite tirando os tênis, tirando as coisas, isso aqui, ó, adoro amo esse bichiretinho, adoro, mas eu vou vou leiloar ele, não adianta mas você é muito assim olha que negócio, olha na tela olha que negócio bonito, lindinho é lindo mesmo mas vai pra uma boa causa, viu eu vou mandar fazer outro cheguei ela chegou